Música Olá, seja bem-vindo. O Alphatine News está no ar trazendo as principais notícias e acontecimentos da região. Nós começamos essa edição falando sobre uma campanha da Guarda Civil de Barueri, criada para aumentar a segurança dos moradores. Acompanhe na reportagem. Quando se trata de segurança, pequenas atitudes tomadas no dia a dia podem prevenir e evitar transtornos para a sua família. Qual que é o modo operante da pessoa que pretende fazer esse tipo de delito? É pegar desprevenido. Então o cidadão, o que ele pode fazer? Antes de eu sair para a minha atividade laboral, o que eu tenho que prestar atenção? No ambiente, nas pessoas que estão ao redor, nos veículos que não fazem parte da rotina dos moradores, para que eu possa me prevenir de não ser surpreendido. A correria com os compromissos diários, a pressa e a desatenção podem contribuir com a ação de criminosos. Estar atento a certos detalhes e adotar algumas atitudes podem evitar ser pego de surpresa? Eu não posso ser displicente. Antes de abrir minha garagem e deixar tudo exposto, que é o que mais a gente tem visto que acontece, a ação criminosa acontece quando a pessoa abre a garagem e é rendida. Então, o que eu faço? Eu não saio de uma vez. Eu vou até o portão, eu vou olhar a rua para cima, para baixo, vou verificar se não tem algum veículo parado, se não tem pessoas estranhas paradas próximas à casa antes de sair. Na minha chegada, é a mesma situação. Outra grande preocupação é com as crianças. E nesse caso, o cuidado deve ser redobrado. O princípio básico da nossa educação, quando nossos pais falavam assim, nunca falem com estranhos. E é um tipo de crime que ele precisa de uma inteligência para ser elaborado. A pessoa que vai fazer esse delito, ela vai estudar qual que é a rotina da família, qual que é a rotina que a gente tem ali no dia a dia. Então, orientar as pessoas a não dar detalhes da vida da família, se fica sozinha, se não fica sozinha. Orientar quando chegar alguém no portão, para não abrir o portão. Para reforçar a segurança do bairro, os vizinhos também devem se organizar, a fim de evitar e combater a ação de bandidos. A gente tem Facebook, a gente tem WhatsApp. Por que não tem um grupo? Por que não é só no meu vizinho? Esse veículo aí eu nunca vi. Está na sua casa mesmo? Você está precisando de alguma coisa? Ou falar com o vizinho, tem um veículo estacionado ali há muito tempo, vocês conhecem? Então, isso vem a contribuir para a segurança pública, porque segurança é responsabilidade de todos. A Guarda Civil de Barueri conta com 553 agentes e 101 viaturas. Os telefones para denúncia ou emergência são o 153 ou então o 199. E veja agora as denúncias da região no quadro Questão de Ordem. Na Avenida Yogiro Takaoka, entre a Drogarraia e a padaria Laville, um emaranhado de fios telefônicos e de internet está há um bom tempo atrapalhando a passagem de carros e pedestres. O problema dos fios soltos na região se tornou um caso típico que precisa ser solucionado, pois representa um grande perigo aos condutores e pedestres. Nós tentamos contato com as empresas responsáveis, que nos responderam que os problemas serão solucionados em breve. Na edição anterior do nosso jornal, nós mostramos um grande buraco aberto na Avenida Andrômeda, próximo ao número 900, bem em cima de uma faixa de pedestres. Nossa equipe de reportagem retornou ao local para saber se algo foi feito. E o que pudemos perceber é que o conserto foi feito pela metade. O buraco foi tampado com pedra, mas ainda falta a camada de asfalto para regularizar a via. O reajuste do IPTU na cidade de Santana de Parnaíba foi um tema muito abordado nos últimos dias. Dezenas de moradores mandaram mensagens em nosso WhatsApp para que buscássemos uma justificativa da Prefeitura para o aumento. Nós tentamos contato com a Prefeitura de Santana de Parnaíba, que se manifestou por nota, dizendo o seguinte. O reajuste do IPTU 2019, conforme Lei Municipal nº 3742, de 2018, foi de 4%, que é abaixo da inflação. Aproveitamos para salientar que Santana de Parnaíba foi a única cidade do país a congelar o IPTU por cinco anos. E a energia solar vem sendo cada vez mais difundida no país. E além de ser um tipo de energia limpa e renovável, pode trazer muita economia. A energia fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir de luz solar captada por painéis especiais. Você tem semicondutores, que são as placas de silício, que recebem a insolação. Através da insolação, existe o movimento do elétron dentro do silício. Este movimento do elétron é que é a energia elétrica. Então, é a forma, através da energia solar, de gerar energia elétrica. Existem dois sistemas de energia que podem ser instalados em residências ou em empresas. Se chamam, respectivamente, on-grid e off-grid. O on-grid é o sistema conectado à rede. Então, você tem as placas, simplesmente, o inversor e a conversão da energia, que é energia contínua, em alternada, que é como se utiliza nas residências. O off-grid é aquele que não é conectado à rede. Então, você tem um pack de baterias e você abastece essas baterias para quando não existe insolação. Então, basicamente, é conectado à rede e desconectado à rede. Um dos principais argumentos que desmotivavam a instalação de um sistema fotovoltaico era seu alto custo e a inexistência de uma linha de crédito para fomentar o mercado. Os cálculos de projetos, eles são feitos em função do volume de quilowatts consumidos. Aproximadamente, uma família com quatro pessoas que não têm altos consumos pode se fazer um projeto na ordem de valores de 15 mil reais. E a vantagem disso é que, hoje em dia, você tem linhas de crédito. Estas linhas de crédito te permitem pagar prestações equivalentes à conta de luz. Como podemos perceber, a energia solar já é uma grande alternativa para quem busca, além de economia, colaborar com a preservação do meio ambiente. Eu vejo que, no futuro, o que está faltando é, primeiro, conhecimento do assunto. A população tem que passar a conhecer o assunto mais profundamente. Políticas públicas têm que acontecer. Eu acho que o governo, apesar de ele, hoje, dar incentivos do tipo ICMS na importação, é importante que ele continue aprofundando esses benefícios todos. Então, eu acho que, basicamente, é conhecimento da população e queda do preço. E não perca no próximo bloco, tem novidade no quadro Vale a Pena. Você não pode perder. Nós voltamos já. Estamos de volta. E quando falamos em saúde, pensamos em nosso corpo e em nossa condição física, não é? Quando falamos em estética, a gente já logo pensa em manchas, rugas, celulite, etc. E quando se fala em saúde estética, o que vem à sua cabeça? Mais que um termo muito utilizado por especialistas no segmento atualmente, a saúde estética é um fator importante para a manutenção do nosso corpo. A saúde estética, você vai tratar o seu cliente com um olhar diferente. Você vai olhar para o todo, ver o que está acontecendo com ele. Então, se eu tenho, por exemplo, três pessoas com celulite, essas três celulites, elas não podem ser tratadas com o mesmo protocolo. Porque a maneira como elas surgiram no corpo é diferente. A terapia orto-biomolecular visa, por meio da desintoxicação do organismo, um tratamento de dentro para fora e de acordo com o estilo de vida de cada um. Quando você tem a sua saúde comprometida, Então, a sua estética vai ficar comprometida também. Aí vai depender de como que é o estilo de vida daquela pessoa. Então, dependendo do estilo de vida, é onde vai refletir na estética. Realizar a desintoxicação do corpo faz parte de um processo de manutenção da saúde. E o quanto antes começar o tratamento, é melhor. Tudo isso vai sendo acumulado e agora o nosso corpo tem força jovem para poder disfarçar os sintomas. Mas isso vai causando uma degeneração, que lá na frente que a gente vai perceber, às vezes é irreversível. Então, se a gente começa a fazer isso agora, é muito melhor. Uma pessoa que faz uma prática regular de atividade física, ela já consegue fazer uma autodesintoxicação. Então, já tem uma renovação maior. Agora, imagina aquele que é sedentário, aquele que se preocupa pouco com a dieta. Então, é claro que o corpo vai estar mais cheio de toxina, mais cheio de parasitas. Saúde não é apenas a ausência de doenças. Engloba o bem-estar como um todo, inclusive no que diz respeito à autoestima. Dessa forma, melhorar a estética também significa melhorar a saúde, ou vice-versa. Para a gente cuidar da nossa beleza, a primeira coisa que tem que estar na nossa mente é que nós precisamos limpar o nosso terreno biológico. Limpar é desintoxicar. Então, quando a gente desintoxica, aí a gente tem condições de nutrir. Não adianta querer colocar um monte de coisa boa se tiver tudo sujo por dentro. Então, quando a gente faz algumas sessões de detox, depois a gente vai nutrir o nosso corpo, o nosso terreno biológico. Muitas vezes, limpando e nutrindo, eu nem preciso mais tratar. O próprio corpo se trata. E agora, como eu tinha dito, o quadro Vale a Pena começa o ano com novidades. Agora você vai conhecer a Frutaria, um restaurante de comida saudável que virou febre na região. Confira agora no quadro Vale a Pena. Hoje eu vou mostrar para vocês um restaurante que inaugurou aqui em Alphaville, muito descolado, com uma pegada bem legal. Bora lá conhecer comigo? Estou aqui em Alphaville, com o chefe Júlio, no restaurante Frutaria, para provar essa delícia de prato. Júlio, me explica como esse prato é feito, porque eu estou encantada e ele está muito bonito. Bom, bacana, obrigado. Olha, o tapas vegano, já diz o nome, foi desenvolvido, pensei, nas pessoas que não comem nada de carne, e tem sabores completamente inusitados. Você tem uma abobrinha recheada com rabu de cogumelo, que é o chimê, o chitá, o farise, vai experimentando. Tem lâminas de abacate, pão na ana, que é feito aqui por nós, com o costadinho e tudo. Depois, uma redução de cebola roxa, com vinho orgânico, Malbec. E endivias, uma folha crocante, leve, saborosa. Tem um sabor peculiar. E a gente já dá com ratatouille. Essa ideia, essa criatividade toda nesse prato, esses detalhes aqui, porque hoje a gente não come mais só pelo sabor. A gente come também com os olhos. Então, um prato desse, a gente fica assim, querendo provar logo. Por favor, fica... Vamos provar essa delícia aqui, porque olha, adoro ratatouille. Nossa, Júlio, realmente o prato é delicioso. É uma explosão de sabores. Agora, você tem um prato principal famoso também. Tem, tenho sim. Vou lá buscar para você experimentar agora. Ah, eu quero provar. Pode deixar. Já provamos a entrada deliciosa. Agora, estou encantada com esse prato aqui. Júlio, esse prato está muito metido, hein? Me explica aqui desse prato. Olha, que bom. Gostou dos tapas? Agora, olha só. É um cream, a base de cream. Cream de leite com cream cheese. Maçã verde, abobrinha iluminada. Ok. Salmão grelhado. Detalhe mínimo, um pesto de tomate seco. Um pesto de tomate seco, em cima do peixe, e agora é só degustar. Agora, quando eu falo metida, as pessoas às vezes acham engraçado, porque para a gente não falar requintado, todo mundo fala, eu falo metido. Porque olha, gente, uma coisa assim, não estou falando que é simples, porque esse aqui está com um aspecto maravilhoso. Mas olha só, esse detalhe todo que você cria, fica um prato metido. Agora, vamos provar esta delícia e a gente vai ver se vale a pena. Júlio, estou encantada com o prato e realmente vale a pena. Delicioso. Agora, me conta um pouco aqui do horário de funcionamento de vocês. Olha, nós estamos abertos das 7 da manhã até as 11 da noite. 7 da manhã, às 11, para o café da manhã. Ok. Depois do nosso almoço executivo. E segue o dia todo até a noite, até as 23 horas. Nossa, então nós temos... Segunda, segunda. Que maravilha. Então nós temos café, almoço e jantar. Happy hour de jantar. Maravilha. Vale a pena, viu? Todos convidados, todos convidados para conhecer a frutaria Alphaville. E o bar do alemão de Alphaville está de casa nova. A partir do dia 19, às 11 da manhã, o tradicional restaurante passa a funcionar na Avenida Sagitário número 138, no Alphaville Conde 2. Este janeiro a gente está completando 4 anos de Alphaville. O bar do alemão está aqui em Alphaville há 4 anos. No bar do alemão Express, no Shopping Tamboré, há 2 anos e meio. E agora a gente continua, né? Obviamente em Alphaville, a família Alphaville que nos recebeu com o coração aberto, como sempre. E a gente está comemorando 4 anos com essa nova casa aqui no Alphaville Mall. Por falar em nova casa, o que muda nesse espaço aqui que está bem bacana, está super bonita? Então, vocês vão vir conhecer, já são meus convidados. É uma casa mais jovem, é uma casa mais bonita, atendendo as mudanças do mercado de Alphaville, tendências. E eu entendo hoje que para Alphaville, este Conde 2 e mais o 18 do Forte, este O aqui, vai ser o novo centro gastronômico de Alphaville. Com certeza absoluta. Então, para o morador de Alphaville, é um lugar muito estratégico. Nós estamos aqui na Avenida Sagitário, esquina com a Avenida Alphaville, que vão para todos os residenciais ou a maioria deles. Então, o cliente de Alphaville não precisa estar lá no meio de Alphaville. Ele sai da casa e volta aqui em dois minutos, né? Um pouquinho mais, para quem mora um pouquinho mais longe, mas nós estamos em um lugar muito estratégico. Então, o bar do Alemão não pode estar fora desse novo complexo gastronômico. Por isso, a gente decidiu vir para cá. E esse foi o nosso Alphaville News. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode participar com a gente, mandando a sua sugestão de pauta, crítica ou elogio pelo nosso WhatsApp. O número é 942 47 0505. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho